Música Neste momento então, convidamos a professora doutora Gisela Cunha Viana Leoneli, da Faculdade de Gerência Civil da Unicamp, para dar início aos trabalhos. Bom dia a todos e a todas. É com muito prazer que vamos começar a primeira sessão, que o tema é o direito à cidade na nova agenda urbana. E eu convido duas pessoas extremamente importantes, não só pelo seu currículo, bastante conhecido, mas pela sua ação bastante ativista, tanto o Edésio como a Raquel, que irei chamar, e que há tanto tempo estão formando pessoas para discutir esse tema, para não desistir desse tema. E vamos ouvi-los agora. Então, com muito prazer, convido Raquel Ronique, da FAUSP, sem mais delongas. Vamos começar os trabalhos. E, primeiro, Raquel Ronique, abrindo a agenda pela manhã com a discussão do direito à cidade. Bom dia a todos, a todas presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o privilégio de poder estar aqui hoje, com essa plateia incrível, e agradecer particularmente meus muito queridos colegas, o professor José Marcos, do NEPO, não sabia que tinha mudado de nome o NEPO, a professora Gisela Leoneli, o professor Cazu Nakano, minha colega da FAUSP, professora Camila Otaviano, que propiciaram, graças a esse fórum incrível, não sabia da abrangência disso, não conhecia ainda essa experiência da Unicamp, é só lá absolutamente central, quisera eu que, na USP, nós tivéssemos um fórum desse tipo, nesse momento em que a universidade pública e gratuita do país está passando por um momento de crise extrema, e isso tem absolutamente tudo a ver com o que nós vamos discutir hoje, aqui nessa mesa. Nós vamos, fundamentalmente, discutir os sentidos do público, com a definição do público, a questão do público, que me parece ser a questão central na crise que estamos vivendo hoje no Brasil, que ela tem seus traços específicos, mas que é uma crise global, é uma crise internacional, e eu gostaria de colocá-la nesses termos aqui, nesse fórum. Claro, nós vivemos mais passionalmente, sofremos as consequências, as agruras e as delícias, ali onde é o nosso território, onde é o nosso lugar de vida, mas eu acho importante entender as dimensões disso, para além da própria situação brasileira, hoje, de que forma a situação brasileira também é uma expressão singular e particular de um processo mais global. Então, vou pedir para a Gisela me avisar nos cinco minutos finais. A discussão do direito à cidade, tal como ela foi colocada por esse fórum, eu resolvi ser bem obediente e seguir aquilo que foi demandado, me foi demandado para essa mesa de... Olha que eu não é sempre que sou obediente. E as perguntas que foram colocadas para mim, nessa introdução da equipe que preparou esse fórum, que é um fórum de reflexão, que vai se desenvolver ao longo das mesas, então, a gente vai continuar pensando junto, foram quais as dimensões desse direito à cidade, tal como ele está definido, foi inscrito na agenda Habitat, é isso que foi colocado na própria abertura pelo professor José Marcos, qual foi a história da construção política e coletiva desse direito, a história da formulação desse direito e como ele vai chegar até nós, e, evidentemente, os desafios da implementação desse direito na prática, o que representa esses desafios. E esse debate é particularmente importante no Brasil, pensando da forma como ele vem, inclusive da forma como ele chegou até esse fórum hoje, ele chegou através da definição e da inclusão do direito à cidade, na agenda Habitat, a agência Habitat é uma das agências da ONU, aquela ligada aos assentamentos humanos, à cidade, à questão da habitação, e ela, em seu último fórum, então, inscreveu esse direito na sua agenda. E o que nós vamos discutir aqui é esse direito inscrito nessa agenda, nesse momento, a que serve, como que esse direito foi para lá, e a que serve esse direito inscrito nessa agenda, nesse momento, nesse contexto em que nós estamos vivendo. Então, vamos direto ao ponto, acho que, pegando a definição, essa definição de direito à cidade, como ela aparece na agenda Habitat, o direito de todos os habitantes de produzir, governar e usufruir cidades, aldeias e assentamentos justos, includentes e sustentáveis, definidos como bens comuns. É essa a afirmação, é esse o conteúdo, a definição que é dada do direito à cidade nesse texto. Qual é o significado, então, da inclusão dessa definição em um contexto internacional marcado, isso já foi colocado na mesa de abertura, e é ela que vai dar o tom para nós desse debate, pelo desmantelamento radical até da própria ideia de direito e direitos humanos. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um processo histórico onde estruturas que foram construídas e como políticas de Estado que foram implementadas, foram construídas e foram pensadas em uma relação não só epistemológica e conceitual com a construção de um campo chamado direitos humanos, quer dizer, enquanto estava se construindo um campo dos direitos humanos, um campo global dos direitos humanos, e aí o documento, digamos, que vai consolidar isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aquele momento, o que estava se passando naquele momento, enquanto isso estava sendo construído como prática, como utopia global, no contexto do pós-guerra, pós-genocídio, massacre, não respeito ao direito à vida, violação daquele que é o princípio mais básico de todos, que é o próprio direito à vida, era esse o contexto, mas também um contexto em que as respostas do ponto de vista dos Estados para as formas de organização econômico-política e social que estavam emergindo e se fortalecendo naquele momento, que já tinham emergido, mas que estavam se fortalecendo naquele momento, acabaram se polarizando algumas décadas depois, através da Guerra Fria, em dois grandes modelos, que é o modelo comunista, socialista, dos governos comunistas, socialistas, e o modelo das democracias liberais, e, particularmente, quem teve muito protagonismo do ponto de vista conceitual e de formulação de políticas, das sociais democracias europeias naquele momento, que justamente se fundaram e se estruturaram, e, se a gente for pensar o fundamento político, técnico, filosófico delas, também é muito aderente ao próprio conceito e às concepções de direitos humanos que a gente vai ter, com a ideia de que, basicamente, com dois pilares, o pilar que a gente chamaria de democracia, como um sistema político que garantiria a voz de todos, e o estado de bem-estar social. Quer dizer, a combinação desses dois modelos, um modelo político, eleitoral e de forma de organização política, e um outro, um modelo de Estado, um sistema de representação política e um modelo de Estado, onde o Estado tem um papel fundamental de mediador, mediador político de um lado, mediador no sentido de mediador econômico, social também, na medida em que essa ideia do Estado de bem-estar social, ele é um Estado de redistribuição, de redistribuição da riqueza produzida no âmbito da produção e distribuída inequalmente no âmbito do mercado, do consumo e dessas relações de produção, e o Estado, então, captura esse excedente e o redistribui como uma forma de equalização, como uma forma de mediação. Claro que o fundamento dessa mesma ideia, e essa ideia claramente, politicamente, é uma ideia que vai se fortalecer diante do perigo da organização da classe trabalhadora e suas revoluções comunistas e socialistas, ou seja, uma resposta no interior do campo, não comunista, não socialista, para impedir ou bloquear que esses regimes e essas formas de organização política avançassem sobre todo o território, uma alternativa, digamos, suave, de um capitalismo que pudesse, embora ser capitalista, ainda proteger as pessoas, proteger seus direitos, cuidar delas, essa ideia que subjaza a ideia do Estado de bem-estar social, que não é só, não foi só uma tese, foi também uma prática, em alguns países, uma prática no sentido de que políticas públicas, e aí é o que é o centro da questão, as políticas públicas começaram, claramente, a política de educação, de saúde, de moradia, enfim, de assistência social, começaram a ser construídas no sentido de implementar esse modelo. E ele está baseado em dois pilares, eu diria, um, uma ideia de desenvolvimento, então, desenvolvimento como crescimento do processo de produção e consumo de bens, que produziria uma riqueza e que essa riqueza, então, poderia ser capturada pelo Estado e redistribuída, é um pouco esse modelo, e, ao mesmo tempo, a ideia de direitos humanos, principalmente, antes de mais nada, civis, políticos, o direito de expressar, o direito de votar, o direito de ser votado, etc., mas, já desde os anos 60, também, os direitos econômicos, sociais e culturais. E, aí, já estamos falando do segundo momento na caminhada dos direitos humanos, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1965. E o pacto, na verdade, foi, já naquele momento, fruto da tensão entre os países do bloco comunista, socialista, e os países, digamos, europeus, que diziam que não basta votar, ser votado, ter liberdade de expressão se você não tem o que comer, se você não tem o que vestir, se você não tem condições básicas para a sua subsistência. Então, a ideia desses direitos econômicos, sociais e culturais, do qual está incluído a direita à educação, do qual uma universidade pública e gratuita faz parte dessa ideia, ele vai nascer justamente para afirmar esse conteúdo no interior do campo dos direitos. É claro que estou contando essa história, e, quando a gente conta essa história, talvez os geógrafos urbanistas, até os demógrafos também, começam a olhar mapas. A gente está contando uma história, e é uma história que é um mapa que tem a Europa, Estados Unidos, a Rússia, a China e nós. Então, claro que, desde cara, é muito fácil montar um estado de bem-estar social e um modelo de desenvolvimento numa prática colonialista e imperialista, que é essa, que é a prática que também vai marcar esse mesmo período. Então, nós estamos falando na periferia do capitalismo, que é onde nós estamos, que é onde se situam também países africanos, se situam também um grande número de países asiáticos. Nós, de um lado, importamos esse modelo como utopia, nunca como realidade, porque estado de bem-estar social para valer nunca rolou, não teve, até hoje não tivemos, em nossas curtíssimas experiências de tentar fazer um pouquinho de estado de bem-estar social, introduzindo políticas de redistribuição, assim, só um pouquinho, uma cotinha de 10%, ou um aumento de salário mínimo, ou uma ampliação de acesso a recursos. Isso foi, tem sido, não só aqui no Brasil, mas, se a gente for olhar o panorama latino-americano, tem sido rigorosamente bloqueados. Então, esse, mais esse modelo, então, não estou falando da prática concreta dele, eu estou falando do modelo como um modelo, enquanto modelo, sempre permaneceu como um modelo, como uma utopia, pelo menos, no campo que se define, o campo das esquerdas, ou o campo que apostou historicamente na ideia da implementação de direitos humanos para todos. E, é claro que esse modelo, que foi parcialmente implementado em alguns países do mundo, ele, desde os anos 80, pelo menos, e aí a gente tem mesmo alguns momentos fundadores importantes, particularmente a Inglaterra de Thatcher e Estados Unidos de Reagan, sim, estamos falando do centro imperialista do mundo, no contexto aonde esse modelo é implementado numa distribuição absolutamente desigual de poder econômico e político global. Então, esses dois países representam, têm uma enorme importância, uma enorme liderança na implementação desse modelo. E, desde os anos 80, esse modelo começa a ser desconstruído. Desconstruído não só em teoria, mas também na prática, também através das políticas públicas. Ele vai se esvaziando, ele vai se esvaziando não só porque diminui concretamente, aí vamos ser bem objetivos, diminui concretamente a quantidade de dinheiro que vai para poder implementar os elementos de redistribuição, essa riqueza capturada e redistribuída, cortada, os chamados ajuste fiscal, que nós estamos conhecendo muito bem como que é a cara dele. Ah, não, eu acho superlegal tudo o que você faz, só que não tem dinheiro, então não vai ter nada disso. Então, vai diminuindo o dinheiro, isso é bem concreto, não é nada teórico, vai cortando o dinheiro que tem para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos falando só da diminuição dos recursos para essas políticas, mas nós estamos falando de uma desconstrução cultural, do ponto de vista de valores também. Nós estamos falando, sim, estamos falando do neoliberalismo, nós estamos falando de uma tese, de uma teoria que, então, vai ver o Estado como parasita, como gastador, como incapaz de implantar qualquer tipo de política, e o desmonte cultural do Estado, evidentemente foi precedido por uma total ocupação do Estado pelo capital. Isso nós não estamos falando de um processo onde o Estado, coitadinho, tão bonzinho, e depois ele começa a ser negado, como se, no interior mesmo do Estado, essas contradições já não viessem acontecendo, e como se não tivéssemos vivido um processo gradativo, global, de captura desse Estado pelo capital e pelo mercado, e um processo gradativo, global, de desconstrução da cultura de direitos, de solidariedade, de restribuição, em valorização de uma cultura, e aí vocês vão lembrar desses termos, da meritocracia, o empreendedorismo, a competição, a reificação do consumo e a acumulação, quanto mais iates, mais bolsas prada, mais melhor, quer dizer, tem toda uma construção cultural dentro disso que é extremamente importante, esse ser que consome. Então, esse movimento é um movimento que solapa na base, mas solapa também no topo do ponto de vista do circuito e do fluxo da riqueza, a ideia de direitos humanos universais. É essa a questão que eu quero colocar aqui. E eu vou dar um exemplo concreto, que é esse, o que eu tive a oportunidade de examinar, investigar com mais tempo, me dedicando mais a esse tema, que é o tema da moradia, que eu trago esse tema para cá, porque não apenas porque moradia é 70% do espaço da cidade, como é que a gente conversa sobre o direito da cidade sem falar sobre moradia, para começo de conversa, pelo menos quantitativamente, mas também porque nós estamos falando do espaço construído, a cidade como um espaço construído e como ela vai sendo impactada por essa mudança, por essa transformação. Tudo isso que eu vou colocar aqui, um minuto para os comerciais, é o que está no meu livro Guerra dos Lugares, que o pessoal do fórum gentilmente permitiu que eu trouxesse aqui e que vou estar autografando para vocês quando terminar essa mesa lá fora durante o café. vou fazer aqui só o trailer. Então, no trailer, que aí vocês compram, claro, o livro. No trailer, o que a gente vai ver no campo da moradia é como nos países onde a moradia era um elemento fundamental do estado de bem-estar social, ela vai, essas políticas vão sendo desmontadas e ela é uma das primeiras que vai ser desmontada dentro desse campo, transformando a moradia de um bem comum, vamos lá lembrar essa expressão, bem comum, de um elemento de um estado de bem-estar social, de um direito social numa mercadoria, a ser consumida privadamente e a ser produzida pelo mercado privado. e essa desconstrução foi uma desconstrução que foi liderada e protagonizada pelo estado, ou seja, é o estado que vai desmontar todas as políticas de proteção à moradia existentes em suas várias versões, algumas através de políticas de aluguel massivo para os trabalhadores, produzidas localmente pelas cidades ou por cooperativas, tem N modalidades de habitação como política social, até literalmente, como é o caso dos Estados Unidos, demolindo literalmente conjuntos habitacionais públicos, evidentemente, os bem localizados nas cidades, e vai sendo substituída por um paradigma único, único, que é o modelo da casa própria individual, construída pela construtora no mercado e consumida individualmente através do crédito. Então, aqui, no movimento da moradia, a gente percebe, e é sobre isso que eu quero falar para completar meu raciocínio sobre os limites dessa afirmação constante na agenda hábitat, que é o processo não só de mercantilização, mas de financiarização da produção do espaço construído, porque, ao mesmo tempo, a gente viveu uma mudança na própria forma de organização do capital e do capitalismo nesse período, localizando, então, anos 70, os momentos iniciais, mas 80, 90, e ele vai se espalhando pelo planeta como um modelo onde a hegemonia no campo do capital não é da produção e do capital produtivo, é aquele que acumula a partir da extração da mais-valia, e sim, a hegemonia é de um capital financeiro, um capital que se acumula para se acumular, um capital excedente global que não tem nenhum, zero compromisso com produção de bem-estar ou com produção de bens, não, o único compromisso é com a sua possibilidade de, ao ser investido, ganhar juros, extrair renda e ser remunerado e ficar maior ainda e com a globalização e o fim das fronteiras, etc., ele é um capital global excedente que vai circulando plenamente entre todos os territórios, procurando aonde ele pode aportar para poder extrair renda. O ensino é uma dessas áreas que, evidentemente, fundos de investimento financeiro estão por trás dos grandes grupos educacionais no Brasil hoje e no mundo, nos serviços de saúde idem e bidem e na moradia, é exatamente isso que vai acontecer. O espaço construído é particularmente central para o circuito financeiro na medida em que o espaço construído também funciona para esse capital financeiro como garantia, a materialidade do espaço construído funciona como uma garantia, como um ativo, é essa palavra que é usada, na capacidade que esse capital tem de alavancar, então, mais recursos financeiros. Então, isso vai mudar completamente a lógica de organização do espaço e vai pouco a pouco submetendo não só a própria produção de moradia nessa direção, quer dizer, vão minguando ou se extinguindo as políticas que são políticas de proteção social à moradia e vão aumentando cada vez mais as políticas de promoção da casa própria, leia-se, não gastando menos dinheiro, gastando mais dinheiro, inclusive mais dinheiro de fundos públicos que são os fundos dirigidos para subsidiar essa produção, claramente. Então, a conversa do dinheiro não é exatamente o problema, gente, acho que todo mundo já percebeu isso na sua casa, o problema não é a falta de dinheiro, o problema é a falta de dinheiro no nosso bolso, porque o dinheiro não está, e, aliás, o problema não é o dinheiro que está faltando, o problema é central, o problema central é o dinheiro que está sobrando e que, ao sobrar, precisa encontrar uma forma de não perder o seu valor e se valorizar cada vez mais, submetendo toda a lógica de circulação a essa lógica do juro. E, dentro da cidade, isso vai representar uma mudança, e aí eu posso falar do planejamento urbano e da política urbana, porque o planejamento urbano e a política urbana, tal como nós conhecemos ele hoje no Brasil, como parte daquele modelo, aquele lá que está extinto ou em extinção, que é o modelo dos direitos humanos, do desenvolvimento, da redistribuição, a ideia de um planejamento do território continha dentro dele um conceito que era o conceito de espaço e equipamento público ou funções públicas da cidade, ou seja, a ideia de que uma parte do espaço, do território, deveria ser destinada para o que a gente definiu lá nos anos 70 como uma esfera de consumo coletivo. escolas, postos de saúde, parques, praças, enfim, toda essa rede que no planejamento urbano a gente chamou de equipamentos públicos, equipamentos sociais e áreas públicas. E, portanto, essa área, evidentemente, há todo um debate crítico em relação a como toda essa política também ela foi organizada de modo a submeter, organizar e disciplinar uma classe trabalhadora naquele momento, é um debate que não é irrelevante, é importante dizer sobre isso, mas, diante das mudanças que nós estamos vivendo, o que está se passando concretamente são duas coisas. A primeira, que essa noção de público, digamos que, no modelo das democracias, das democracias sociais e do estado de bem-estar social, se contrapõe ou se complementa a ideia de privado, mas nasce junto, indissociável do modelo de privado, ele vai sendo colonizado pela noção de privado. A começar pela ideia absolutamente perversa de que o espaço público é propriedade privada do estado e não propriedade coletiva dos cidadãos. Eu estou contrapondo a isso, porque mesmo nesse modelo do estado de bem-estar social, o estado é que é o encarregado, o gestor desse modelo. E a ideia de que, então, esse espaço público é propriedade privada do estado, é propriedade privada do governo, o que vai acontecer é que, nesse momento da financiarização do espaço, da expansão da lógica neoliberal, esse espaço passa a ser também colonizado pela lógica da financiarização e da mercantilização. Senão, não dá para entender, Dória, ele é o dono do espaço público, o que ele vai fazer? Vender. Ou abrir para o quê? Para o uso mais rentável, para o uso que é capaz de extrair renda, para o uso que é capaz de gerar mais recursos. E, portanto, necessidades humanas dos humanos, gente, totalmente secundário. O mais importante é... E aí a gente vai começar a ver como isso também vai transformando a lógica do Estado. E aí vocês ouvem falar das parcerias público-privadas, dos espaços privatizados, e é importante entender o impacto físico, material, nas cidades e nas suas morfologias. Não é por acaso que a gente vai tendo cada vez mais condomínios fechados, pedaços inteiros de cidade cercados e geridos de forma privada, excluídos da ideia do público. E isso vai ficando cada vez maior até ficar, por exemplo, como é o caso do Porto Maravilha no Rio de Janeiro, pedaço inteiro do centro da cidade recortado dessa esfera pública e destinado para o governo das empreiteiras. Porque no caso brasileiro específico, um ator central nesse processo de captura do público pelo privado são as empreiteiras. E se a questão da corrupção fosse o maior problema, estava fácil. Porque a maior questão é de que forma a lógica delas e a lógica do lucro que vai definir aquilo que vai ser é o que define o destino daquele lugar. O destino daquele lugar não é definido por nenhum plano diretor, participativo, conversa sobre um planejamento urbano global. Não, não. O destino daquele lugar vai ser definido pela capacidade que aquele lugar tem de gerar os usos as morfologias mais rentáveis para o capital financeiro investido. Não é por acaso que no mundo inteiro a gente vai andando e vai vendo torre corporativa, hotel de bandeira internacional, shopping center, todos iguaizinhos. Não, não é só uma epidemia de falta de criatividade dos arquitetos e urbanistas, é uma epidemia global, mas é a submissão total da política urbana para a lógica do capital. E nas suas várias dimensões, na sua dimensão das morfologias, do espaço, daquilo que vai ser produzido, mas também na dimensão do governo, da governança, da governabilidade desse Estado, porque a gente vai cada vez mais constituindo espaços recortados da dimensão pública como bem comum e destinados, então, para o governo privado, que é um governo privado ligado ou submetido ao mercado. Nossa! Em cinco minutos agora tem que contar toda essa história como que ela foi no Brasil. É a parte três do livro, tá, pessoal? Se não der tempo, só foi a um e a dois. Então, eu vou... Essa história, eu acho que é mais conhecida de todos e acho que vamos falar bastante sobre ela ao longo do nosso dia e tomara que a gente consiga desenvolver bem mais além do que eu vou colocar aqui. O que eu quero colocar em síntese é essa, digamos, a provocação que eu quero fazer para nós mesmos é a seguinte. Nós construímos, pelo menos desde os anos 70, no âmbito das lutas contra a ditadura militar aqui no Brasil, num momento em que o tecido urbano que havia se constituído totalmente na lógica da exclusão, na lógica da periferização, na lógica de uma autoprodução de um espaço sem recursos, sem assistência técnica, que são a maior parte do território das nossas cidades, as favelas, as periferias do país, quando começam a se organizar e lutar para existir dentro da cidade, para ser reconhecida e pelo direito a ter direito. Nesse momento, a ideia do direito à moradia, ela se claramente se coloca como a moradia como não apenas, não é um direito a ter uma casa, mas é o direito a poder, a partir da moradia, usufruir a cidade, ter transporte, ter acesso a um meio ambiente agradável, a uma rede de equipamentos, as possibilidades e as oportunidades de sobrevivência, de renda, etc. Então, a luta por esse direito é uma luta que vai inscrever o direito à moradia na Constituição em 2000, depois de muita luta, é a luta que vai se dirigir à Constituição brasileira, afirmando a função social da cidade e da propriedade, afirmando, então, aqui, aquela utopia do estado de bem-estar social democrático, onde as pessoas, e é muito importante dizer que essa construção não foi obra de um jurista iluminado que achou legal colocar isso lá na Constituição, foi um processo de construção das pessoas excluídas pensando no seu direito de estar incluídos na luta por uma democracia plena e cidadania plena no Brasil. Isso foi escrito na Constituição. Posteriormente, aquilo que estava na Constituição, no que se refere às intervenções no território das cidades para que essa função social da cidade e da propriedade pudesse ser cumprida, acabou também sendo debatida no âmbito do Estatuto da Cidade, que só vai ser aprovado em 2001, e a partir também do Estatuto da Cidade, várias práticas foram instauradas antes mesmo do Estatuto, ou seja, desde os anos 80, 90, práticas de discussão pública do destino da cidade, de participação popular, de reconhecimento dos direitos dos moradores, de intervenções nos seus espaços. Essa é uma trajetória que nós podemos ler, que vem dessa luta, essa luta que chega até nós, com muitos elementos inscritos na nossa ordem jurídica que defendem esse direito, muitos instrumentos na nossa ordem urbanística que possibilitam que esse direito seja implementado, e agora aqui em Campinas, numa situação de reintegração de posse que a gente acabou de testemunhar, Nelson Mandela, o juiz que decreta essa reintegração de posse e todas as outras que acontecem no Brasil todos os dias, sequer ler a Constituição, o Estatuto da Cidade e todo esse capital. Sabe a tecla Ignore, Delete? É essa tecla. Não existe. Isso absolutamente não existe. Mas não existe só dentro do Judiciário e das suas posições que são absolutamente 100% centradas, única e exclusivamente na propriedade registrada, porque a propriedade registrada é o elemento central da financiarização. Não é possível um pedaço de território de espaço construído circular amplamente no mercado global se ele não corresponder a uma escritura matemática de inscrição. Só que no mundo real, não só aqui no Brasil, mas no mundo, são múltiplas as formas e as relações dos indivíduos com o território. São n as formas de posse, são n as relações entre as comunidades e o lugar que elas habitam. Só que a propriedade privada e esse modelo, esse modelo que é um pilar e esse é o paradoxo de toda essa construção dos direitos humanos também, é um pilar desse Estado democrático de direito também, ele ganhou hegemonia sobre todos os demais e torna todos os demais absolutamente obsoletos, não vigentes, paralelos e que vivem só na mediação com o sistema político que os tolera, eventualmente retira, eventualmente consolida e vai lá colher os votos no momento das eleições. Então, por que eu estou colocando isso? porque enquanto nós inscrevemos todos esses instrumentos na nossa ordem jurídica e urbanística, foi entrando dentro do nosso país todo o ideário neoliberal, suas práticas e suas políticas. Nos anos 90, através das políticas de ajuste fiscal e continuaram se desenvolvendo e continuaram desconstruindo de modo a gente chegar ainda antes do golpe jurídico midiático que explicitou totalmente essa questão, mas ainda antes disso, numa situação absolutamente paradoxal de políticas públicas, concretas, submetidas a lógica da mercantilização, da financiarização e uma ordem jurídica urbanística escrita nos textos da lei que diz o contrário. Diz o contrário, mas também fundamenta juridicamente e legalmente todo o avanço da lógica neoliberal, ou seja, nós temos essas duas coisas dentro da nossa ordem jurídica. por que que, e eu vou concluir dizendo, bom, então quer dizer que esse texto escrito na agenda hábitat não serve para nada? Mais ou menos. Porque nós temos um texto, yes, finalmente, temos o direito à cidade dentro da agenda hábitat, no momento em que as políticas neoliberais de gestão do território e de urbanismo ganharam total hegemonia na construção e das nossas cidades. É esse o paradoxo que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Eu não posso parar aqui, porque se eu parar aqui, é assim, sai daqui, corta os pulsos, fala, e aí, para onde eu vou, o que eu faço? Não, não. não está acontecendo só essa hegemonia total, não está acontecendo só esse golpe, não está acontecendo só essa desconstrução hoje. Aqui, aqui em Campinas, aqui no Estado de São Paulo, aqui no Brasil e aqui no planeta, estão acontecendo hoje, exatamente nesse momento, enquanto nós estamos aqui pensando, preocupados com essa questão. Centenas de milhares de grupos estão fazendo exatamente a mesma coisa. E mais, além de falar sobre isso e construir uma agenda e nos organizar por ela para construir uma bandeira e uma utopia, nós temos uma diferença muito grande nesses movimentos que acontecem hoje de resistência e de produção de uma contranarrativa, de um outro modelo de relação das pessoas com o território, de um outro modelo de cidade, que são o que eu posso chamar de processos de comunalização, ou seja, processos que, na prática, transformam o espaço público em propriedade coletiva daqueles que o estão ocupando. Estou falando das ocupações. eu estou falando não apenas das ocupações de moradia, eu estou falando da mudança de relação das pessoas com o espaço público, eu estou falando das apropriações desse espaço público para viver, curtir, ser, para além das lógicas da circulação e da produção e da acumulação do dinheiro. Eu estou falando das múltiplas formas de resistência e das múltiplas experimentações concretas que acontecem hoje por coletivos, por grupos, por redes, na transformação imediata da relação com o espaço, da relação com a natureza, da relação com o consumo, da relação com o meio ambiente, sobretudo, da relação entre as pessoas e as suas formas de organização. Então, é claro que isso não gerou ainda hoje, para isso nós vivemos essa aflição enorme, uma alternativa para 2018. Uma alternativa para 2018, gente, ainda continua aqui no Brasil e no mundo na esfera de um modelo que, embora hegemônico, é morto porque ele não tem nenhuma capacidade de dar respostas para as questões que a gente está colocando. E é por isso que, além de afirmar essas questões, de nos organizar, de experimentar, de atentar a isso, é muito importante a gente perceber que o horizonte desse momento e dessas mobilizações passa hoje, não tenho a menor dúvida, por um movimento mais global pelo direito à cidade e à cidade como um bem comum. Obrigada.